Eu não queria falar, mas tem coisa roubada aqui? Pô, nunca teve, parceiro. Talvez na live da receptação tenha, mas... Na live da receptação. Abre a tampinha aqui pra gente ver, abre a tampinha aqui pra gente ver. Uma relíquia aqui. Amigo Otávio realmente se preparou pra uma guerra hoje. Cara, tá no clássico isso? Minha chuva não para de cair aqui, eu tô molhando o celular todo. Corta ou deixa? Não, deixa só esse pedacinho, não mostra mais não. Ela tá garantindo que tá bom, cara, o aparelho. Ali tem um cabo a ver, um cabo a ver, não me interessa, tem uns jogos que são fracos, de tapete, que eu li um elefante branco pra levar pra casa. Vamos lá, é um, é dois, é três e... Atenção! Os tempos mudaram. E as caçadas também. Alguns chamam de feira do roubo, outros de feira do golpe. Mas ninguém cansa de ser roubado toda semana. Hoje em dia aceitam pix, parcelam, reservam. Não existe mais bobo, quase todo mundo sabe exatamente o que tem nas mãos. E quanto cada item pode valer. Bem-vindos aos novos tempos, meus amigos. As mesmas feiras, com uma abordagem nova. Bem-vindos à nova feira do roubo. Fala, galera do canal Saúde da Pixel Games e recordação de bem-vindos a mais uma nova feira do roubo. Mas olha como é que tá isso aqui, galera. Água pra todo lado aqui na Praça 15. Será que eu vou conseguir tirar leite de pedra, fazer um conteúdo aqui? Vai deixando o like pra ajudar no trabalho do canal. Compartilha e se inscreva. Pelo menos tem dois amigos ali, duas bancas sensacionais. O Edu já tá na área aí. Também tem o amigo Otávio, que tá linda a banca dele. Eu tenho conteúdo já pra mostrar pra vocês. A gente vai dar uma olhadinha lá na parte de chão, é claro. Ver se tem alguma coisa perdida. Vamos tentar tirar leite de pedra nessa chuva aí. Bora. Que temporal, galera. Galera, ó. Chuva não para de cair, mas ela também não atrapalha, né? Coisas de qualidade, conteúdo de qualidade. É o nosso amigo aí. Tamo junto, tá bom? Olha aí, agora. Segunda vez? Segunda vez aqui? Segunda vez na feira. Segunda de muitas, né? Recebido com esse dilúvio. Mas faz parte do nosso amigo Otávio aqui também já paquerando. Esse aqui eu assino embaixo. Já comprei muito com ele. Conheço ele da época lá da Uruguaiana. E é um cara que tá sempre recheado de novidade. Vocês vão ver aqui a capacidade do cara de juntar coisa boa. O que tem pra gente hoje aí, Edu, pra mostrar? Eu vou deixar o contato dele na descrição e vocês penteirem ele lá. Vamos lá. Tem do PS1 até o PS3 na caixa, né? Olha que ele já botou em escala. Vocês estão vendo aqui. PS1, PS2, PS3. Tem um Vita aqui maneiro, desbloqueado. Ô, Vitinha na caixa, ô, Vitinha. Gosta do Vitinha? Gosta do Vitinha? Gosta do Vitinha? Gosta do Vitinha? Nem gosta, né? Nem gosta, né? Aqui, gente. Eu não vou abrir por causa da chuva, galera. Eu só vou mostrar aqui pra vocês verem o que ele tem de bom. Olha as pilhas de jogos, ó. E o New Cib também, ó. Aqui é o New, né? Isso aqui hoje em dia ele tá valendo mais que um Switch Lite, né? Vale mais que um Switch Lite. Colher seu nismo e isso aqui ficou realmente... E difícil, né? É difícil você ver anúncios disso aqui. Fator de não conseguir mais, né? O Switch, você vai na loja com 1.300, você resolve o seu problema. O New 3DS não tem mais. Principalmente os de edição, né? Com certeza. Isso aí... Um dia, quem sabe, eu vou ter um desse aí. Tem esse aí na coleção, Anderson? É. Mais o quê? Tem uns 3DS aqui. Aí tem os PS3, tem o Slim, tem o Super aqui. PS3 funcionando direitinho? Funcionando perfeito. Isso aqui é HDMI 1080p, com Bluetooth, Wi-Fi, tudo perfeito. Leitor, que são coisas que dão problema, né? Chegou, jogou. Chegou, jogou. Chegou, jogou. E tá com aquela listinha marota que é só clicar e baixar o jogo. Que espetáculo. Cara, ele tem muita coisa aqui. Que é um listão com 4.000 jogos, 5.000 jogos pra baixar o que quiser. Sabe nem o que vai jogar, né? Sabe nem o que vai jogar. Fica perdido, morre na primeira fase e troca de jogo. Ó, ele tem uns Gamecubes aqui que ele tava falando em off aqui. Que tão no estado, mas... Cara, esses Gamecubes, todos ligam. Porém, eles são analfabetos. Tem que ensinar a letra, tá ligado? Vou botar aquele esqueminha ali que bota cartão SD, né? E hoje com a chuva que tá caindo, eu ensino ele a nadar também, que tá bravo. Vamos lá, Anderson. Vamos lá, pessoal. Aproveita que hoje, pô, vamos fazer o conteúdo que hoje não vai ter feira com essa chuva. Pessoal, aí você deixa ele parado, né? O capacitor dele, ele morre. Com facilidade, mais facilidade que os outros. Mas chegou mais uma fera aqui, Gui? Isso aqui é bravíssimo. Quanto é 20 reais, hein? 20. Pensei que você tinha uma coisa mais difícil. Não, você pô. 20 reais, por que que é 20 reais pro André? Você tá comigo, André? Daqui a pouco eu vou lá mostrar a banca do amigo Otávio. Tá cheio de coisa, mano, KS, hein? KS também já de olho nas caçadas aí. Caralho, caralho, caralho. Ó, cara, enquanto a gente tá trocando ideia aqui com o Fabulano, ó. Eu não mostrei nem 50% do que o amigo tem aqui. Olha só esse Game Gear aqui. Na maleta, rapaziada. Tem história esse Game Gear aqui, cara? De onde surgiu isso? Cara, a história é que tava no meu armário, meio de uma caçada. Tava no armário? Tava no armário. E aí, Anderson? Vamos levar? Vamos levar, Anderson. É, os detalhes do Game Gear aqui, a tela, né? A amplificação da tela dele. Tu é o cegista, tu é o cara da cega. E aqui é a bateria dele, ó. Tá vendo? A bateria dele é muito maneiro. Não te interessa? A bateria te interessa? É, interessa. Lembrando que eu vou deixar aí na descrição. A banca do amigo. Olha aqui o que ele tem de Vita, ó. A gente tava falando do Vita. Ó, tem quase biblioteca toda aqui do Vita, praticamente. Biblioteca das jogos que eu chego. É, o Vita, ele não tem muitos jogos. Ele tem alguns jogos bem exclamativos. Isso. Tem muita coisa boa. Mas o que que temos aí? Bastante jogo de PSP, PS2. Tem muita coisa... PS4, a gente só botou parte aqui, né? Winning Elevian. Tem muita coisa de 3DS. Ó, cara, tá chovendo bastante. Tô falando com vocês, pegando chuva. Tem R4 pra caramba, tem R4. Muita coisa, né? Muita coisa. E hoje tu trouxe até menos por causa do tempo, né? Não, e tem coisa que não tá exposta aqui também por causa do tempo, pra gente conseguir guardar tudo. Quanto o amigo vai falando. Fala o nome da tua loja aí. OP Games, 7 anos no mercado. OP Games, 7 anos no mercado. OP de Overpower, não é isso? Overpower Games. Overpower Games, é isso. Valeu. Valeu, Fábio. Tamo junto. Obrigado. Galera, vem pra cá. Hoje é só a segunda vez do amigo aqui. Segunda de muitas, né? Se Deus quiser. Mas é bom demais, cara. Essa feira aqui é sensacional. Só tem coisa boa na feira. E uma coisa que a gente não pode deixar citar, que eu não queria falar mais. Tem coisa roubada aqui? Tem coisa roubada aqui? Tem coisa roubada aqui? Pô, nunca teve, parceiro. Talvez na live da receptação tenha. Na live da receptação? Negócio de feira, do roubo, isso não existe não, cara. É isso aí, cara. Todo mundo trabalhador, todo mundo vende de madrugada pra trabalhar. Essa bosta de... E muita gente, ó. Muita gente com situação. Muita gente com situação, na verdade. É um absurdo queimarem a feira dessa forma, algo que é tão tradicional há tanto tempo e que demorou a perder esse estigma de roubar alto, de ter produtos ruins. Então, assim, lutaram pra que a feira ficasse boa. E elitizada, né? E elitizada, pra que as pessoas pudessem filmar de madrugada com o iPhone. E agora estão tentando botar uma carapuça que não é daqui, cara. Inverter os valores, né? É, só que não é daqui. Aqui não procede. Na verdade, estão espalhando mensagem falsa, né? Negócio de roubo, não tem nada. Ninguém vai na casa de ninguém. Pô, tem esse iPhone aqui. Pô, vou roubar. Não, não vou roubar isso aqui. Não, vou roubar esse Gamecube. R$ 80,00 o Gamecube que não lê. É verdade, galera. Vem pra feira. Tamo junto. E é isso aí, galera, do canal Sol da Pixel. Eu continuo esperando a chuva passar aqui. Cara, hoje, hoje realmente a chuva veio com força. Já mostramos a banca do amigo ali, do Edu. Agora eu quero falar. Eu tô esperando aqui, ó. Tô aqui. Atrás de mim, a banca do amigo Otávio. Tem umas coisas incríveis que eu quero mostrar pra vocês. É o que eu falo. Às vezes a gente vem dia de sol e não tem tanto conteúdo rico como eu tô mostrando hoje pra vocês. Tem uma galera aqui na banca. Muito tempo que eu não vejo o Otávio. Vou lá apertar a mão dele agora com mais calma. Vou mostrar umas coisas incríveis que ele tem aqui. Quer ver só? Vamos ver aqui, ó. Vou chegar aqui no Otávio. Ó, agora com mais calma. Vou chegar aqui. Pô, tinha um tempo que eu não te via, cara. A maior satisfação em poder apertar a mão do senhor. Tudo bem, Botafogo aí, só? Sempre, 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 sempre. O Otávio hoje veio com força, bom dia, rapaziada. E aí? E aí? Tudo bem? Esse aqui eu tomei um cafezinho ali com ele já. Cara, o amigo Otávio se preparou pra uma guerra e ele veio com força hoje, cara. Porque, cara, olha o que o cara tem aqui, ó. Pokémon Stadium. 007. Que tal duas super estações? Olha aquele sabor, esse aqui, se ele chegar no seu esse bom também. Qual sabor você queria? Qual a cor? O azul que eu anio... Cara, ele veio com muita força. Olha como é que tá esse aqui, ó. Olha como é que tá esse aqui, ó. Boa! Mega Drive, à vontade, Atari, Flashback, Super Nintendo. Como é que vai, né, ó? Anis, né? Jabuticaba. Jabuticaba? Jabuticaba é aquele cinza. É, Jabuticaba é o fumezinho, né? Ele quer anis, é vermelho, né? É vermelho. Não, anis é o azul, o vermelho é a cereja. Cereja, o azul, o azul. Aqui, ó. Aqui, ó. O pessoal vai chegando porque tá chovendo, não tem rolo de chão lá atrás. Fala, mestre, ó. Esse aqui... Esse aqui não precisa levar, não. O que é isso aqui, Jeff? Já comprei. Eu não comprei nada. Por enquanto, tô só mostrando. Só apreciando. É. Abre a tampinha aqui pra gente ver. Abre a tampinha aqui pra gente ver. Uma relíquia aqui. Amigo Otávio realmente se preparou pra uma guerra hoje. Só que choveu, aí. Mas eu acho que ele ainda vai fazer boas vendas aqui. Porque, cara, é muita coisa boa que ele tem aqui. 64 aqui. Tem nada mais, nada menos do que um PS4 Pro Spider. O que ele tava falando, PS4 Pro, Spider-Man Edition. Ó, PS3, ediçãozinha do GTA. Tem 64 na caixa. Deixa eu ver, eu não vou nem pedir pra ele tirar aqui. Mas, realmente, o cara hoje tá abençoado de itens incríveis. Overdrivezinho. 64. Eu não coleciono Everdrive, mas eu acho sensacional a ideia de poder ter tudo num cartucho só. Né? É isso, galera. A gente vai mostrando. Deixa eu ver se eu consigo pegar essa aqui pra gente fechar. Tá uma Star Foxzinha na caixa alimentar. Vamos ver. Vamos ver se, de repente, essa chuva, pelo menos, para porque sol não vai sair, não. Não teremos sol hoje por aqui. Olha, nunca diga nunca, mas não vai sair sol, não, galera. Deixa o like. Se der, a gente mostra com um pouco mais de calma. De repente, a gente volta lá no chão daqui a pouco pra ver se tem alguma coisa. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau, galera. Irmão Keitos aqui, ó. Eu não queria abrir, mas ele conseguiu fazer o cara porra abrindo. Tem que olhar, né? Cara, coisa linda. Coisa linda, né? O copa, um dia de chuva tá tendo mais conteúdo do que quando tá sol. Se tivesse sol, você não tava pegando essas coisas. Vai pegar? Vai pegar? Fala você. Vou tentar aqui ver quanto... Vai tentar, vamos lá. Cara, tá no plástico isso? A chuva não para de cair aqui. Eu tô molhando o celular todo. Que coisa linda, né? Tira, já deu pra mostrar. Bota na caixinha. Como eu falei, meu anotável, hoje veio preparado pra guerra aí, galera. Vamos lá. Vamos lá atrás ver se a gente encontra alguma coisa. Vou encarar a chuva e vou tentar achar alguma coisa lá atrás. O amigo antes, sendo garimpo dos games, disse que também tinha alguma coisa. Vamos tentar ver dentro da mala do carro dele. Vamos embora. Rapaziada, parei aqui na banca do amigo Videira Verdadeira. Tem muita camisa de clube. Olha como é que tem camisa. Ele tá ali sentado quietinho. Também todo mundo esperando essa chuva passar pra ver se consegue vender alguma coisa. Eu já me deparei com esses joguinhos de Play 2 aqui. Tem Narnida aqui que eu achei bem interessante. Bad Boys 2, que é um jogo que eu até tenho. Tá à venda na Shopee, inclusive. Esse Narnida aqui, o interesse. Eu tava falando em off, que tá pedindo 50 em cada um desses aqui de PS2. Pena que esse Narnida tá bem... Ele tá bem arranhadinho. Tem bastante marca de uso. Eu fico com medo de levar. Não sei que se eu chegasse pra ele ali, ele faria uns 40 reais pra mim. E uns 40 vale. Isso é um jogo interessante. Mas eu tô relutante por causa dessas marcas de uso. Vou deixar aqui, de repente, quem sabe, né? O Bad Boys ali eu tenho. Ele tem aqui uns joguinhos de Wii. Ó. Avatar. Vou perguntar os preços pra ele. Depois eu boto aqui quando eu for editar o vídeo. Deixa eu ver o que ele tem mais. Aqui. Bob Esponja. Pra quem coleciona é legal. Não é um jogo que eu curto a jogar, não. Star Wars. Clone Wars. Também interessante. Vamos ver. Também tá completinho. Tá legalzinho. Daqui a pouco a gente vai ver os valores. Deixa eu ver o que tem aqui. Descimos. Isso aqui parece igual lixo, cara. Também tem uma caixinha do poder aqui, ó. Tá com joguinhos de Death. Como o Death. Também tem uma biblioteca que tem muito lixinho, né? É Cookie Mana. É, ó. Napoleão Dinamite. Olha só. São jogos de puzzle. Umas coisas que não dá pra entender. Entupiram também o Death. Tem muito jogo bom. Mas eles também entupiram com muito lixo. É alvinho, os esquilos. Deixa eu ver o que ele tem mais aqui. Uns paralelinhas de Super Nintendo. Ih. Aqui. Veio cravado no cartucho Desert Strike, cara. Que loucura. Pô, se fosse combinado. Não sairia tão perfeito. Joguinho de 64. Cadê o joguinho de 64 que eu vi aqui? Pensei em ter visto o jogo de 64. Ó. Rando na Montana. Mais um lixinho aí. IDS. Aqui é um Joy Mac paralelazinho. Super Nintendo. Joguinho divertido pra caramba, cara. Mas essa aqui é paralela. Controlezinhos de 64. Tentar puxar os preços depois pra botar ali pra vocês. Me interessou realmente aqui, ó. Tá? Os jogos de Playstation 2. Mas 50 reais se tivesse com a mídia muito boa. Desenrolava, de repente, os próprios 50. Principalmente nesse Narnia aqui. Ou 40, se ele fizesse. O problema tá na mídia, galera. Isso aí, quando pega assim, começa a engasgar. Nas cutscenes. Poxa, chato pra caramba. Você tá jogando o jogo e começa a engasgar na cutscene. Deixa eu ver esse Platinum aqui, o que é de PS3. Gran Turismo 5. Bom jogo, bom jogo. Peguei bem mais do que o 6. Fifinha de Wii. É isso. Galera, deixa o like, compartilha e se inscreva. Que eu tô tentando ainda trazer conteúdo pra vocês. Embaixo de muita água. Tamo junto. E é isso aí, rapaziada, do canal Saldo da Pixel. Não resisti. O amigo fez 40 reais pra mim. Tá? Falei, depois eu deixo mais um café pago pra você aí. Me fez esse Narnia aqui por 40 reais. Já não tô de mãos vazias. Empe de hands never. Agora, o que eu vou fazer? Vou dar um pulo lá na parte de chão, que a chuva deu uma leve moderada pra tentar trazer. Primeiramente, conteúdo pra vocês, né? Mercadoria vem depois, faz parte. Vou tentar ver se tem coisa lá pra gente mostrar agora. A chuva deu uma leve moderada, mas a chuva tá forte e fica fraca. Fica forte e fica fraca. Tá complicado, galera. Tamo junto. Deixa o like aí. Aquisição do dia, pelo menos já tá aqui. Vambora. Galera, olhem esse deserto que está a Praça 15 hoje. Um dia de chuva tem só beleza, né? Só profundidade, mas no geral, pra caçada gamer não funciona muito não. Ó, o amigo Anderson, no garimpo dos gamers, também veio de carro pra botar as coisas dele. Aí botar uma banquinha, botar um rolo no chão aí, mas ficou também embaçado pro lado dele aqui, ó. Não tem caçada. Vou dar uma olhadinha em alguma coisa que ele tem aí. Tava pegando um controle de mega pra me mostrar. Mas, galera, olha aí. Tô aqui, tô aqui pegando chuva aqui pra vocês, por vocês e pelo conteúdo mais caçada mesmo. E aí, já achou o tal do controle? Tem de bom aí pra gente. Deixa eu ver o que ele tem aqui, ó. Ó, trouxe uns... Até uns atalhos ele também tem ali dentro do carro, lá. Uns cartuchinhos de atalha. Ó, sneak peek, mouse trap. Hoje ele ia até invadir a feira com... Ó, umas revistinhas. Com o controle que ele tava me mostrando em off aqui, que é bem diferente, ó. Controle diferente. Segundo ele, é original. Ele botou as grips, mas a cor desse controle. Estranho, né? Nunca tinha visto controle dessa cor, não. Manuais. Pra quem também busca manuais. Ó, manual do Cube aqui, manual do Saturno. Tá mostrando todo o cuidado pra nem deixar molhar aqui. Ó, só pra vocês verem, ó. Vamos invadir o carro aqui, Luan. Bota pra cá. Viu como é que é, galera? Aqui a gente vai atrás do conteúdo de qualquer forma. Ó o que ele tem aqui. Mas isso aqui eu acho que ele pegou pra trazer já pra um cliente. Ó. Antes, eu tomei a liberdade de abrir aqui só pra mostrar esse Odyssey. Aí, ó. Esse aqui, segundo ele, já tá vendido, né? Tá vendido e tá ensacado. Não tá pegando água, tá? Pra quem já sei, pra quem vai, não... É? É, não é nem pra gravar, não. Isso aí deixa ser... Corta ou deixa? Não, deixa só esse pedacinho. Não mostra mais, não. Aquele albuzinho, posso mostrar só aquele albuzinho ali? Albuzinho, cara. Ó, ó, ó. Vou virar pra lá. Aqui, ó. Mortal Kombat 2. Simplesmente um álbum do Mortal 2. Mostra aí, ó. A gente tava querendo mostrar esse aqui, ó. Rapaz, esse aqui é o que? Controle Competition Pro. Ó, cara, controle lindo, cara. Raro, bonito, raro pra falar. Que controle lindo, cara. Tá tirado... Tirar aqui da chuva, né? Cara, que controle sensacional. Eu não vou tirar do plástico, mas... Que isso, cara? Lindo. Lindo demais. A gente vai em busca do conteúdo aqui, meu amigo. Porra, cara. Parabéns, que peça. Que peça. É. Chuva parece que quer parar. Será que ela vai parar mesmo? Será que isso aqui vai encher de banca? Não sei. Deixa o like. Galera, a chuva continua caindo. Tô aqui caçando com o meu amigo Anderson, aqui do Garimpo dos Games, ó. Cantinho aqui. Achei um Wiizinho. A amiga tá pedindo 200. Disse que de repente já cai pra 150. O Wii com as tampinhas. Tá com os controles. Tá com a barra sensora. Tem uns Kinect aqui. Uns Kinect, né? Dois joguinhos, ó. 150, ela falou que faz. E aí, vale? Eu peguei muito Wii. O Wii tá com pouca saída. Eu já tenho o meu Nintendo Wii lá, cara. Por que pegar outro Wii, né? Mas eu não deixo de mostrar pra vocês. Ô. Vai cair tudo. Uns joguinhos aqui de PC. Vai lá, vai lá. Ó. Puxaram a lona. Adeus, Wii. Pô, só porque eu ia pegar. Eu tô brincando, galera. É isso. Vou pegar aqui o meu joguinho de PS2. Jocatei. Vou voltar lá pra parte de antiguidade, lá, pra ver se tem alguma coisa. A gente vai fazendo conteúdo aí pra fazer um compilado pra esse vídeo. Vamos lá, Anderson. Vamos pra lá. É, tá caçando aqui. Caçando junto aí. Vambora, então. Vamos lá pra antiguidade de novo. Eu tô aqui pela feira de antiguidade, porque é onde ainda tá aparecendo algumas coisinhas de conteúdo. Vocês não vão poder reclamar, né? Que eu já mostrei. Foi coisa boa hoje nesse vídeo de hoje. Mas... Também quero fazer aquisições, né? Aquisições com preços interessantes, vamos dizer assim. Mas, olha, o pessoal timidamente chegando, colocando suas coisinhas, a gente começa a dar um giro pra ver se acha alguma coisa perdida numa banca. Olha dentro de um vaso, olha dentro de uma balança aí e vê um gamezinho barato. Tá? Deixa o like, compartilha e se inscreva. Vamos continuar tentando? Ai, galera, a tentativa de conteúdo continua. Continua. Deixar meu joguinho aqui no chão. Controlezinho de Playstation 4, né? Esse PS4 da Nacon. Ó. Meio a coisas que o meu público também gosta, né? De repente vou mostrar uns reloginhos aqui, já que a gente tá com pouca coisa de conteúdo. Olha aqui. Zenit. Apesar de que, eu repito, né? O conteúdo hoje já valeu demais. Binóculo, ó. Binóculozinho. Aí pra galera das fotográficas. Alô, Dandão. Reconhece essa Zenit aqui? Aí, ó. Bacana, né? O que me chamou a atenção aqui, ó. Uma fontezinha de Xbox. Deixa eu botar mais em cima aqui. O controlezinho laranja. Mas eu olhei de longe. Opa. Será que é sem fio original? Sony, mas não. Controlezinho de fio. Reloginhos, ó. Antiga. É. Vou dar mais um pulo lá na parte de antiguidade. Na verdade, na parte de ouro de chão. Pra ver se tem alguma coisa. Vambora. Ó o vento, galera. Ó. Voltei aqui na amiga. Que eu tinha mostrado aquele Wii. Hoje a filha tá muito fraca, cara. É a oportunidade. Ela começou com 250, 200. Ó. Tem um nunchuck. Tem uma barra, sensora. Eu tô tentando negociar aqui com ela. E tem um Wii que tá bem, ó. Tá com as tampinhas. Apesar de quebradinha, tá com a tampinha superior. Tá com a basezinha. Um acrílico. E ela tá querendo fazer um pacote aqui. Isso. Quanto é que tu faz? O 150, qual o pacote de 150 aqui? Eu já tô mostrando pra não ter... 150 vai tudo. O tapete, os dois jogos que tá ali, tem um cara o quê? 150 iria tudo. Tudo que eu tinha mostrado. Tem um tapete, tem um... Tu não faz um pacote de 100, um pacotinho de 100, cara? Não. Tá chovendo. O que que tu faz por 100 reais aí? É, mesmo com chuva, sem chuva, eu vou morrer. Mas por 100? O que que tu fazia por 100? É, 100... Eu não vou intermediar. 100 eu ia levar eu mesmo. Aí, por 100 é ele. Tá com... 100 é o quê? 40 reais. É mesmo? O cara é você aí. Tem que ser ele, hein? Esse trio aqui tu faz 100 pra mim? Sem intermediar? Não, tem onde você soltar. Pô, amiga, é jogo duro, hein? Não, 100 tu quer fazer o quê? Só isso aqui? É, só isso aqui. Isso aqui tu venderia quantos aparelhos aqui? Isso aí ia vender por 30. Aí já é 130. Esses aqui são os mais caros. Ai, ai, ai. Não, isso aí não. Ela tá garantindo que tá bom, cara, o aparelho. Ali tem um caba a ver. Um caba a ver, não me interessa. Tem uns jogos que são fracos e tapete. Aquilo ali é um elefante branco pra levar pra casa. Pô. Essa aqui será a música, dona Luciana. Ó, deixa o 4% que eu quiser, tá bom? Melhor preto que você não. Essa aqui será a música. Mesmo que isso vai pra casa e volta e vai só. Acho que eu vou levar sem o sensobar. Mas aí o sensobar fica ruim de achar pra caramba. Tu paga ali um pirata aí. Ai, deixa eu gostar desse sensobar. Vai ser minha última negociação que eu vou embora. Tá chovendo muito. Eu queria pegar direto com ela. Não tem desenrolo, 100 reais aqui, não tem. O outro foi lá dentro, lá, buscar o dinheiro lá. Falei, bem, 150 tudo. Esperando mesmo. É que esse tudo ali, aquele tapete é meio... É elefante branco, cara. E aqueles jogos ali são mais fraquinhos, entendeu? Mas alguém compra, né? Ah, alguém compra. Naturalmente alguém pode querer. 120 aqui. Ô, amiga, tá... Ô, amiga, 120? 120 é o que? Vou ter que tirar meu prejuízo, né? Eu não posso ter o prejuízo. Então vou deixar a barrinha aí. Vamos fechar a senha aqui, então, esse aqui? Pode ser? Falei, eu arrumo, né, pô. Tentei, tentei fazer 120. 125, nem eu nem tudo. Ah, que isso, amiga? Pô, assim, pô... 120, pô. De correda é dinheiro pra você, né? Não, é dinheiro, é dinheiro. Faz 120, amigo. Começar uma parceria aí, pô. Vai deixar pra tudo 120, então. Beleza, 120, tá? Devo, eu não tô achando, não. É isso. Porque não fabrica mais. E é isso, meus amigos e amigas do canal Soldapixel. Obrigado de coração por ter assistido a mais uma caçada gamer. Uma caçada aquática, galera. Nova Feira do Rolo. Chegando a níveis aí aquáticos absurdos, né? Muita chuva no dia de hoje. Mesmo a China safou ali, vocês viram. O Nintendo Wii pegar um joguinho de Play 2. Sempre tem alguma coisa pra gente levar. Prestigiamos as lojas aí do amigo Eduardo. Também prestigiei a loja do amigo Otávio, que tinha um tempo que eu não vinha. Satisfação enorme em revê-lo. E tá aqui, ó. Resultado da caçada de hoje. Claro que esse vídeo não acabou. Temos um Wii aqui pra teste. Negociada aqui, negociada ali. Um em bom estado com as tampinhas. Eu acho que valeu os 120 reais. E o joguinho de 40, que foi aqui o Narnia de Playstation 2. Vamos testar. Vamos testar os dois lá em casa. Deixa o like pra ajudar no trabalho desse canal. Compartilha e se inscreva. Daqui a pouquinho a gente tá lá em casa. Um pouquinho mais seco, né? Tô todo molhado, galera. Vamos lá? Vamos testar? Vem comigo, então. Vambora. E é isso, galera do canal Saudapix. Caçadinha rendeu o Nintendo Wii, que eu já tô aqui pegando o meu remote. Vou botar o Nunchuck nele aqui, que é o da caçada. Lembrando que esse veio sem o remote. Vamos lá. É um. É dois. É três. E... Atenção. Ligamos o Nintendo Wii, ó. Pelo menos vocês já viram que ele ligou. Vamos lá, que ele agora deve dar a imagem. Agora aquele momento chato, que a gente não gosta muito, fica com preguiça de jogar Wii, tem que fazer sincronia, enfim. Já sincronizando aqui o controle no aparelho, já tá funcionando. Vocês estão vendo aqui. Pelo menos imagem, o console deu. Vamos lá. Vou pegar aqui o Sonic Secret Rings. Sonic and the Secret Rings, pra gente poder testar esse Nintendo Wii. A menina garantiu que ele estava bom. Vamos lá. Vou colocar ele aqui. Atenção, gente. Com a posição do disco, tá? Quando o aparelho estiver na vertical. E, ó. Na minha percepção, já tá demorando um pouquinho pra ler. Já era pro jogo ter aparecido ali no quadradinho, na janelinha, na tela, hein. Enfim. Vou tirar aqui pra gente tentar mais uma vez. Já era pra ter lido, galera. Enfim. Vou dar uma jet aqui, tentar novamente, tá? Vamos lá. Vamos mais uma vez. Ih! Vocês viram o que eu vi? Olha o que saiu de dentro desse Nintendo Wii, galera. O aparelho de feira é imprevisível. Você não sabe o que pode acontecer. Esse corpo estranho aqui, um pedaço de plástico, que saiu de dentro do Wii. Bota o replay. Solta o replay, galera. Eu quero que vocês vejam. Presta atenção. Viram lá? Quem não viu agora, eu vou congelar a imagem. Olha lá. Incrível, rapaziada. Saiu um pedaço de plástico de dentro do Wii da feira. Então, agora a gente vai tentar de novo. Provavelmente, esse pedaço de plástico, alguma criança enfiou aqui dentro, colocou. Ó, ele já leu, ó. Sem um pedaço de plástico. Cara, esse videogame é um tanque de guerra, cara. Funcionou! Nintendo Wii funcionando depois do pedaço de plástico que vocês estão vendo aqui que saiu de dentro dele. Que coisa incrível. Deixem nos comentários agora se isso já aconteceu com vocês. Vocês viram lá o plástico saindo de dentro dele. Ó, Soniczinho funcionando. Ou seja, Nintendo Wii está ok. Esse vai pra venda, hein? Quase que esse Wii aí dava ruim, galera. Ainda bem que o jogo saiu pra fora e puxou, né? Trouxe junto esse pedaço de plástico. Agora, sem mais delongas, o que eu vou fazer? Vou dar um corte aqui, tá? Pra gente testar esse game de Playstation 2 que provavelmente também vai funcionar e fechar o nosso vídeo. E voltamos pra parte final do nosso vídeo. Agora vamos testar esse Crônicas de Narnia e depois desse pedaço de plástico que saiu de dentro do Wii fazendo com que ele voltasse a funcionar. Vou tirar aqui, ó. Aqui não tem muito mistério, galera. Eu peguei uma mídia que ela tá inteira. O jogo tá CIB. Só que a mídia ela tá relativamente arranhada, né? Mas vocês sabem que o jogo em DVD dá pra salvar. Vamos antes de qualquer polimento. A gente poderia fazer um polimento também. Até uma limpeza mais apurada até aqui, caseira. Mas eu vou colocar direto. Vamos ver se ele já tá funcionando do jeito que ele veio da feira que isso aí é importante. Ó. Pelo menos já leu. Já apareceu o Playstation 2 na tela. Agora a gente vai pra parte de load. O jogo já tá funcionando, galera. Aí, ó. Já apareceu a tela do game. Então podemos dizer aqui que o Crônicas de Narnia funcionou também em Família Salda Pixel. E é isso. Obrigado por terem assistido a mais uma caçada de Nova Feira do Rulo. Deixem o like pra ajudar no trabalho desse canal. Compartilhe com seus amigos se você curtiu esse vídeo. Se inscreva. As que são de vocês é o que faz o canal subir cada vez mais. Uma caçada que teve como elemento principal muita água, muita chuva, bastante orvalho como eu gosto de brincar. Mas que no final das contas acabou nos proporcionando aí um Nintendo Wii funcionando e um game original de Playstation 2. Nada está 100% perdido, galera. A feira sempre vale a pena. cheguei bastante molhado em casa, mas no final das contas valeu. Tchau, tchau, galera. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri